Imagina uma tela em branco, assim como essa que nós mostramos aqui junto com a Raiane, onde é possível colocar os seus desejos, os seus pensamentos, você pensou, Raiane, os seus sonhos, não é legal? Muito bom, né? É assim, por meio da arte, que um projeto de Guararapes tem disseminado a inclusão social. O que os alunos aprendem? Eles aprendem a pintar telas, superar limites e de quebra ficam livres de todo o estresse causado muitas vezes pela depressão e até mesmo pela limitação física dos participantes dessa iniciativa. Vamos ver essa matéria? Tá bonita, né? Tá. Você já viu? Já. Tá linda? Tá bonita. Ah, então eu quero ver. Depois eu continuo desenhando aqui pra você. Não sei se eu consigo desenhar você, mas alguma coisa eu consigo, tá bom? Vamos lá, vamos pra matéria, gente. Pode rodar, pode rodar. A pintura é pra aliviar a alma. É um negócio que você faz por sabedoria. É um negócio que você pinta, é pra você esquecer o passado que viveu. É um negócio muito bom pintar. O depoimento é de um aluno do projeto Pintura em Tela, desenvolvido em Guararapes, com pessoas que são atendidas pelos programas da assistência social da cidade e também com deficientes físicos. Uma verdadeira lição de inclusão social. Movimentos, cores e muito aprendizado. Até a professora consegue tirar das aulas conhecimento para a vida. A artista plástica considera a autoestima uma característica marcante de quem participa do projeto. Lícia, como que é desenvolver a pintura com esse público? É muito especial pra mim trabalhar com um projeto desse. Quando eu faço a proposta da oficina, eu tenho alguns objetivos. Objetivos na teoria. Eu quero buscar desenvolver a coordenação deles, a concentração, que eles têm essa abertidão com as cores. Só que, além disso tudo, eu acho que é até mais importante com o passar das aulas, eu vejo a autoestima deles. Muito grande. É muito bom ver isso. A felicidade que eles têm. Os problemas ficam da porta para fora. Quem chega para a aula de pintura sabe que terá momentos de relaxamento, alegria e superação. As limitações físicas da Joana estão relacionadas à paralisia infantil. Casada com outro aluno do projeto, que é deficiente auditivo, ela costuma dizer que não é deficiente, mas sim eficiente. Uma terapia, né, pra gente, né, a gente tem que correr atrás, né, de não ficar parado. Porque tem pessoas que, ah, porque você é deficiente, fica ali parado. Não, nós temos que erguer a cabeça, porque tem gente que chama nós de deficiente. Nós não somos deficientes, nós somos infecientes, né. E eu tenho minha casa, faço minhas coisinhas, né, com minha esposa. Ele cuida de mim, né, e eu cuido dele, né. Eu falo para as pessoas assim, que ele é minha perna e meu braço. E eu sou a voz dele e a audição dele, né, que ele não tem. Então eu falo assim para as pessoas. A cadeira de rodas também não impõe limitações a Solange, que escolheu pintar um quadro de Tarsila do Amaral. No olhar, a visão de uma artista que busca sempre o melhor da vida. Hoje eu faço uma obra de Tarsila do Amaral, eu estou pintando. Então eu amo, amo arte desde pequenininha. O que você sente quando você está pintando? Leve, leve à vontade. Eu não queria nem parar. Às vezes chega o final do curso, né, do dia assim, da aula. Então eu fico falando assim, ah, podia ter mais, é muito rápido e tal, né. Passa muito rápido, mas é muito delicioso. Edna considera a aula de pintura melhor que qualquer remédio. Aqui ela se sente curada e pronta para vencer cada vez mais obstáculos. Muitas vezes eu sinto muito triste, sabe, em casa. E quando eu chego aqui, é uma terapia para mim. É uma terapia e é um sonho realizado na minha vida, porque eu sempre tive vontade de pintar em tela, sabe? Mas só que eu não consegui essa oportunidade. E aqui eu consegui conhecer a professora, né, que é maravilhosa, dedicada. Está aqui ajudando eu, está aqui ajudando o outro, sabe? Isso vira nos 30 para poder ajudar a gente e dar atenção para todos, né? Para mim isso aqui está sendo o melhor dos medicamentos que eu estou tomando, sabe? Inspirados na própria história, os alunos seguem pintando e se sentem verdadeiramente incluídos na sociedade. Que lição que você deixa para as pessoas hoje? Que as pessoas nunca se entristeçam por nada, nunca ficam em casa, parados. Se tiver uma oportunidade, agar, abraça, porque a vida continua, né? Então a vida é para ser vivida e em cores e versas e assim. Música 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 Música